Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com o perdão e o recomeço. Eu vou conectar você com a série Vampire Diaries da Amazon. Essa série traz muitas reflexões diferentes. Se você assistiu, você conheceu o Stefan e o Damon Salvatore. Eles eram vampiros e um dos poderes que eles tinham era o de desligar a humanidade deles. Eles tinham um botão na mente deles e eles desligavam a humanidade. E quando eles faziam isso, eles começavam a fazer muitas coisas muito ruins para muitas pessoas. E depois, quando eles ligavam de novo, eles começavam a sentir muita dor, muita culpa, muita angústia. Porque eles começavam a ver tudo que eles tinham feito de ruim e aí eles se arrependiam. Mas eles descobriram que eles poderiam consertar todo o mal que eles fizeram se eles praticassem o perdão com eles mesmos e com as outras pessoas que também fizeram mal para eles. E essa jornada não é fácil. A gente também faz mal para a gente mesmo. A gente também faz mal para as outras pessoas. Mesmo quando não é nossa intenção, a gente também magoa as pessoas. E a gente magoa a gente mesmo. Então, a gente também pode aprender, igual o Damon e o Stefan, a se perdoar e a perdoar as outras pessoas. E dessa maneira, a gente pode aumentar a nossa capacidade de fazer o bem, a nossa capacidade de ser melhores, né? De ser melhores para a própria humanidade, né? O perdão, ele é uma lição de libertação. Então, quando a gente pratica o perdão, a gente pode se libertar da dor e recomeçar uma nova vida, né? Eu acho que não é à toa que o sobrenome deles era Salvatore, né? Porque Salvatore é salvador, é aquele que salva. Então, a gente também, através do perdão, a gente pode salvar a gente mesmo e as pessoas que estão à nossa volta, né? Para você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma frase da série que é assim. Qualquer pessoa capaz de amar é capaz de ser salva. Faz sentido? Você já aprendeu a praticar o perdão e recomeçar? Cuide-se e até a próxima!